No vídeo de hoje eu vou dar 6 dicas de pilotagem defensiva. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo. Sejam bem-vindos ao canal Brasil em Duas Rotas. Um canal para você que é amante do motociclismo, não importa a cidade da sua moto, não importa a gente de fabricação da sua moto, não importa a sua idade. Se você é amante do motociclismo, você está no canal certo. Esse vídeo de hoje foi feito para alertar você da importância da pilotagem defensiva. Então já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para receber notificações e deixe seu comentário. Como eu sempre falo, o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. A sensação de liberdade e prazer de pilotar uma moto é indescritível. Só que esse prazer é proporcional ao perigo que é trazido. Uma reportagem do Jornal Globo, eu vou deixar o link dessa reportagem aqui na descrição do vídeo, mostrou que morrem por ano cerca de 12 mil motociclistas vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. 12 mil é muita gente, cara. Isso sem contar outros inúmeros acidentes e invalidez permanentes. Por isso no vídeo de hoje eu quero falar sobre esse assunto tão importante que é a pilotagem defensiva. Antes de mais nada você deve estar se perguntando, o que é pilotagem defensiva? Vou explicar para vocês, pilotagem defensiva nada mais é do que um conjunto de técnicas que você vai utilizar no trânsito a fim de evitar acidentes. Isso vai ocorrer independente das ações que estiver ocorrendo ou dos outros usuários da via. E aí a gente entende como fator de situações adversas qualquer situações que possam te prejudicar. Como por exemplo, baixa iluminação, tempo ruim, asfalto prejudicado, trânsito intenso, outros veículos, carro, caminhão, moto, mobilete, enfim. E também da ação dos outros motoristas ou motociclistas. A pilotagem defensiva é dividida basicamente em seis aspectos. Prontidão, observação, conscientização, antecipação, planejamento e controle. Se você quer saber mais sobre cada um desses seis aspectos, eu indico o livro do professor e motociclista João Carlos Salvaro. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O livro se chama Manual de Direção Defensiva para Motociclista. Vamos agora às seis dicas de pilotagem defensiva que com certeza não irão mudar o mundo. Mas se vocês porem em prática o pouquinho do que eu falar aqui pra vocês, vocês têm uma grande possibilidade de voltar bem em segurança pra casa de vocês. Dica número um, ponto cego. Antes de trocar de faixa ou até mesmo executar uma curva, sempre olhe no retrovisor e dá uma olhadinha pros lados. Às vezes você pode não perceber, mas pode ter um carro no ponto cego do seu retrovisor. E quando você fica apenas olhando pro retrovisor, você não consegue ter aquela visão lateral. Isso é importante porque retrovisor de moto também tem ponto cego e muito motociclista não sabe disso. Dica número dois, mantenha a distância do veículo da frente ou do veículo de trás. Você provavelmente já aprendeu isso aí na autoescola. Mas é importante ressaltar, quem anda colado é adesivo. Moto não anda colado em veículo nenhum, nem em outras motos. Porque se, por exemplo, se tem um veículo na sua frente e você estiver andando colado e o veículo passar sobre o buraco, você só tem duas rodas. O carro tem quatro rodas. Então ele vai passar e você vai cair no buraco. Outra situação muito importante, quando você não mantém a distância segura. Se o veículo da frente fizer uma frenagem brusca, você que tá vindo atrás, não vai ter tempo. Até você conseguir executar uma frenagem total, você já entrou no porta-malas e saiu no para-brisa. Eu tenho uma regra. A minha regra é ninguém na minha frente e ninguém atrás de mim. Se tiver alguém na minha frente, eu saio. Se tiver alguém atrás de mim, eu abro para ele passar. Então, pessoal, não ande colado. Quem ande colado é adesivo. Terceira dica, mantenha sempre o farol aceso. Eu sei que não custa repetir isso e é chato, mas é lei. É obrigatório a motocicleta andar com o farol aceso, independente se é de dia ou de noite. Além disso, você andando com o farol aceso, você tem uma possibilidade maior de chamar a atenção do motorista que estiver conduzindo um veículo. Claro que isso aí não vai garantir que ele vá te ver. Você tem que se fazer presente. Dica número 4. Essa dica aqui é muito polêmica, mas tem que ressaltar. Buzina. Pessoal, a buzina deve ser sempre para alertar o veículo que estiver à sua frente ou na lateral ou próximo de você, que você está se aproximando, que você vá fazer uma ultrapassagem ou que você está no local e precise ser visto. Então, a buzina é para usar em alguns casos. Não é para ficar utilizando a buzina como se fosse o padeiro passando na sua rua com a bicicleta e buzinando. Mas eu sei que essa dica é muito polêmica, mas motociclista, buzina, ela é importante e você tem que usar quando for necessário. Dica número 5. Corrente de ar. Isso mesmo que você ouviu, corrente de ar, ela pode te derrubar. Então, fique ligado. Geralmente, esse tipo de situação em que corre a corrente de ar é na ultrapassagem de um veículo bem maior que você. Um caminhão, um ônibus, uma carreta. Então, pessoal, sempre, sempre evite trafegar do lado desse tipo de veículo. Sempre esteja bem à frente e nunca, jamais, ande colado com um veículo desse. E nem, nem ao lado. Se algum veículo desse for executar uma ultrapassagem, então você abra bem espaço para ele, para que ele possa seguir tranquilamente. Porque esse veículo, por ser um veículo maior, ele desloca uma quantidade de ar muito grande e, dependendo da condição da pista, você pode cair. Dica número 6. Capacete. Pessoal, capacete não é cotoveleira para andar preso ao cotovelo. Capacete salva a vida. Se você estiver pilotando a 5 km por hora, eu disse 5 km por hora, você tiver uma queda, bater com a cabeça, você pode morrer, você sabia? Então, capacete salva a vida, pessoal. Pilote sempre com capacete. Porque acidente, você não sabe quando vai ocorrer. Então, se você estiver bem equipado, protegido, não vai garantir que você não vai sofrer um acidente. Mas, a probabilidade de você, pelo menos, não morrer, ela é grande. Agora, de nada adianta você seguir todas essas dicas, se a manutenção da sua motocicleta também está deficiente, está deficitária, não está em dia. Por isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o meu e-book gratuito, Guia Básico para Manutenção em Motocicleta. O link vai ficar aqui na descrição do vídeo. É só você descer lá, baixar o e-book, é gratuito para você. Pessoal, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações e deixe seu comentário. Como eu sempre falo, o comentário de vocês é importante porque fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Então, até o próximo vídeo. Fica tudo com Deus e um abraço. Fica tudo com Deus e um abraço. Fica tudo com Deus e um abraço.